Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Ontem os professores se reuniram com o governador em exercício, Carlos Almeida, para tratar sobre as reivindicações dos educadores. As partes não entraram em acordo e a categoria decidiu manter a greve. Muitos profissionais acamparam em frente à sede do governo em protesto. Menos de 24 horas depois que os sindicatos se reuniram com o secretário de Educação do Estado, representantes do Citean, Aspron Sindical e do Comando de Greve voltaram à sede do governo. Desta vez, a conversa foi com o governador em exercício, Carlos Almeida. Estamos com uma expectativa que venha uma conta proposta que seja justa para a categoria e, vindo a essa conta proposta, urgentemente nós vamos chamar a Assembleia Geral para que os professores apreciem e deliberem sobre a conta proposta. Profissionais da educação permaneceram até o fim da negociação aqui em frente à sede do governo, na esperança de ter uma resposta positiva em relação ao reajuste salarial de 15%, além do aumento do auxílio alimentação, auxílio localidade e também o vale-transporte para professores de 40 horas, além do enquadramento vertical e horizontal do plano de carreira da categoria. Ao término da reunião, o governador em exercício, Carlos Almeida, informou que o governo entende a necessidade de valorizar os profissionais da educação e vai fazer uma análise de valores junto à Secretaria de Fazenda do Estado. Caso tenha havido no processo de negociação ocorrido no ano passado a ausência de inclusão de qualquer percentual que seja perda ao longo desses quatro anos, esse percentual será analisado pela Secretaria de Fazenda e, a caso confirmado, será proposto à Assembleia. Mas uma coisa é muito simples, não se descura da necessidade de se dar aquilo que já é de lei. Os 3,93 o governo não se recusará em conceder. Não é possível, obviamente, ganhar os reais, mas todas as medidas de valorização poderão ser implementadas. De acordo com os representantes da categoria, a greve, que já dura mais de uma semana, deve continuar. Alguns professores montaram barracas em frente à sede do governo em protesto. Professores estão esperando uma proposta decente para a categoria. Além da capital, mais de 40 municípios do interior do Amazonas permanecem com as aulas suspensas nas escolas estaduais. Uma professora amazonense de liga espanhola passou por um processo seletivo e ganhou uma bolsa de intercâmbio para estudar durante dois meses no Canadá. A viagem em julho. Olá, me chamo Priscila Rocha, tenho 31 anos, sou aqui de Manaus, sou professora de espanhol na Escola Solon de Lucena no turno nocturno. Ou seja, traduzindo, eu sou a professora Priscila Rocha, eu tenho 31 anos, sou professora de língua espanhola na Escola Solon de Lucena no turno no turno. O projeto Empreendedorismo e Sustentabilidade como ferramenta de combate à evasão escolar foi o que levou a professora de espanhol Priscila Rocha a conquistar a sétima vaga do intercâmbio para o Canadá. Eu vi por três vezes a chamada do edital, somente na terceira vez que inclusive uma amiga divulgou no grupo, porque eu recebo as notificações da Capes por já ser cadastrada. Só que Canadá é algo tão distante, só fala inglês e francês, na minha cabeça não seria algo que eu conseguiria entrar, né? Mas então, ainda assim como alguns colegas conversaram comigo, eu fui verificar tudo que era necessário para fazer a seleção. Eu me encaixava nos critérios de seleção, que era ter básico de espanhol ou básico de inglês. Eu sou fluente em espanhol e tenho o básico de inglês, mas precisava fazer um projeto de intervenção pedagógica. Então, eu decidi meio que com o pé atrás, ah, é gratuito, é pela internet, eu não passando não vai me danificar em nada economicamente, nem em nada. Então, eu decidi entrar e fazer a seleção, participar da seleção. Apaixonada pelo espanhol, a professora Priscila realmente teve que ultrapassar fronteiras. Os livros deram lugar a outros materiais utilizados dentro de sala de aula, como jornais, embalagens de giz de cera e pincéis, entre outros, que são materiais utilizados no dia a dia de cada um dos estudantes. Ficamos, assim, extremamente felizes com a vitória da professora, porque a vitória dela, com certeza, a vitória da escola, a vitória dos alunos, a vitória de todos que estão aqui. A professora é a única amazonense a ser selecionada para o intercâmbio. Ela se junta a outros 101 professores de outros estados brasileiros. A viagem para o Canadá é em julho e tudo pago pelo governo federal. Peso de uma grande responsabilidade, porque eu não fazia ideia que ia tomar uma proporção, uma visibilidade tão grande. Eu achei que eu ia ficar entre os meus colegas da escola e dizer, olha, você vai para o Canadá, ia ficar ali naquele mundinho e aí ia parar. Então, quando eu comecei a ver as notícias, eu até fiquei meio impactada, porque eu não achei que, vendo gente, me falar, olha, você vai para o Canadá, é verdade, eu vi uma reportagem. Agora é desejar todo o sucesso do mundo nessa nova experiência. O Parque do Idoso, na zona centro-sul da capital, vai ser revitalizado. Uma ordem de serviço para dar início às obras foi assinada pelo prefeito de Manaus. Duna Jardelina tem 73 anos e já frequenta a dois o Parque Municipal do Idoso. Ela vem todas as terças e quintas fazer exercícios, cantar e conversar com as amigas e diz que o espaço lhe traz felicidade. Esse é um espaço que está valorizando a nossa vida, a nossa saúde. Sem a nossa saúde, ninguém é nada, né? E aqui é um espaço ótimo, excelente e temos muitos amigos aqui de verdade. O local vai ganhar ainda mais qualidade de vida. Uma ordem de serviço para dar início à revitalização do espaço foi assinada na manhã desta terça-feira pelo prefeito de Manaus. As obras devem começar em 60 dias e vão ser realizadas por meio da emenda parlamentar aprovada em 2016. Neste momento, nesta solenidade, já o prefeito assinando a ordem de serviço para que a gente possa iniciar as obras de recuperação, de embelezamento do Parque Municipal do Idoso. O projeto de revitalização pretende ampliar as áreas de convivência aqui do parque, com obras de pavimentação, melhorias na acessibilidade, plantação de 78 novas árvores, além de novos equipamentos públicos. Toda essa obra deve custar cerca de 92 mil reais. Cedemos uma parte do orçamento para os vereadores darem a sua participação e entrarem com seus projetos e seus projetos serem acatados e nós pagarmos os projetos dos vereadores. O vereador Tomar Bichibaldi fez já uma proposta que inclui a nova pista de caminhada, que inclui uma porção de melhorias aqui. O Parque Municipal do Idoso é gerenciado pela Fundação Municipal Doutor Thomas, atendendo aproximadamente 3 mil idosos por dia. A seguir, a preparação da judoca, representante do Amazonas para os Jogos Escolares Brasileiros, disputados nesta quinta e sexta em Brasília. É já já!